O crescimento do número de carros aumenta a dificuldade de locomoção nas cidades. Para um grupo de Recife em Pernambuco, a solução é usar os investimentos da Copa do Mundo para estimular o uso da bicicleta no país. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido pelo coletivo Gambiarra. A cidade, ela não foi feita para as pessoas, ela foi feita para os automóveis. O Recife não tem mais como ampliar sua infraestrutura viária para absorver mais automóveis. Isso é impossível e não é o caminho que está sendo adotado em nenhum lugar do mundo mais. Uma das questões que para nós é muito importante e sempre moveu a nossa discussão a falta de segurança e de acessibilidade nas vias públicas para os ciclistas. Especificamente aos ciclistas que utilizam esse meio de transporte para sobreviver, o trabalhador assalariado. A bicicleta, ela é um modo importante de transporte. Muita gente usa para o lazer, para o trabalho. A bicicleta, com essa integração com outros meios de transporte, tanto o ônibus como o metrô, ela deve ser uma questão de opção também. Porque muitas vezes o ciclista não tem dinheiro para pegar um ônibus. A cidade da Copa está aí para ser executada até 2014. A gente observa um desenvolvimento que não está aliado ao crescimento de vida real da população. A gente vê obras totalmente ligadas ao interesse meramente econômico, das grandes construtoras, dos grandes estabelecimentos comerciais como shoppings, lojas, hotéis. Vamos acreditar na bicicleta e vamos dar apoio, vamos ter apoio não só do governo, como do motorista e ter um apoio maior. É isso que a gente precisa, para que a gente possa usufruir mais e aproveitar os benefícios que a bicicleta traz. O seu vídeo também pode ser exibido aqui na TV Brasil. Mande um e-mail para outroolhar.com.br e participe. Mande um e-mail para outroolhar.com.br